Essa é a conclusão de um estudo internacional com adultos portadores de sobrepeso ou obesidade. A OMS aponta que a dor lombar é a principal causa de incapacidade do mundo. A condição deve afetar 843 milhões de pessoas até 2050. Por isso, a organização emitiu um manual de orientações sobre o tema. Sobre isso, eu conversei com o ortopedista e membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, Fernando Façanha Filho. A dor nas costas, que é um termo genérico, né? Quando se avalia dor nas costas, se fala assim, a dor na região tanto lombar quanto dorsal, podem ter diversas etiologias, diversas causas, né? A mais comum e a mais frequente seria a dor nas costas relacionada a doenças, não doenças, mas situações mecânicas, né? Situações do dia a dia, como fatores como má postura, como sedentarismo, como sobrepesos. Esses seriam os três fatores principais que seriam geradores da dor nas costas, de uma maneira geral. Há essa recomendação de, pelo menos, reduzir em 40 minutos o tempo em que a gente fica sentado, principalmente para quem trabalha em escritório. Qual é a contribuição que isso traz? Um dos principais motivos da dor é a dor muscular. Então, quando você mantém-se em uma posição por um tempo prolongado, isso gera uma necessidade maior da sustentação do tronco pela musculatura. Então, quando você tem um tempo prolongado, ela entra em fadiga e isso pode causar dor. Então, a recomendação hoje é que você fracione esses períodos que você fica sentado para exatamente minimizar esse efeito da fadiga muscular. A cada uma hora, ficar cinco minutos fora do posto de trabalho seria mais ou menos isso? A recomendação que eu sempre faço é isso. Tome um café, tome um copo d'água, se levante pelo menos a cada 50 minutos, passe de cinco a dez minutos em uma posição diferente, em pé. Se você tiver a condição de ficar um pouco em repouso, deitado, isso seria uma recomendação, porque você fraciona esses períodos de tempo prolongado na posição sentada. É uma recomendação hoje bem estabelecida, comprovada cientificamente, que você minimiza os efeitos e, assim, a possibilidade de aparecimento de dor, principalmente na região lombar. O cuidado com essa parte postural, da atividade física, não tem idade, precisa começar quanto antes melhor, né? Hoje em dia, a recomendação é que a atividade física, como a gente leva uma vida muito de escritório, muito sentado, o deslocamento que você faz hoje com o carro, você não anda mais, você tem um gasto energético muito pobre, então, é recomendação que você faça uma atividade física regular em qualquer faixa etária, desde o jovem até o idoso. Hoje em dia, o idoso que nós estamos vivendo mais, a nossa sobrevida está aumentando mais, e a recomendação hoje é que, para manter-se com a boa sustentação do corpo, a atividade física no idoso é fundamental. A sarcopenia é uma condição de atrofia muscular relacionada com a idade, hoje em dia, ela é combatida principalmente pelo estímulo, pela realização da atividade física, mesmo na terceira idade. E essa atividade física também ajuda a evitar, por exemplo, as dores que vêm, a gente ainda não falou disso, do uso de telas, né? Ficar com o pescoço curvado para baixo, que é tão comum hoje em dia, né? As telas, elas têm aumentado muito o seu uso, né? Claro, a vida hoje, você depende muito do computador, do celular, mas para que você faça o uso correto disso, você tem que ter cuidado, né? Assim, usar o celular em uma posição adequada, porque a flexão exagerada da coluna cervical, tanto ela pode dar dor, né? Como ela pode ocasionar uma má postura, e além do tempo que você faz isso, né? Hoje em dia, antigamente, você usava o celular para atender o telefone, hoje em dia, você usa para fazer pagamento bancário, uma consulta de internet, então você tem usado muito mais. E esse aumento do tempo, ela tem causado problemas, tanto posturais quanto com o aparecimento de dor. Os trabalhos são um pouco controversos, alguns trabalhos mostraram, assim, recentemente, que esse tempo de tela não se relacionava com a dor, mas na vida prática, o que a gente vê é isso. As pessoas que têm uma atividade profissional, onde elas aumentam o tempo de uso do aparelho celular, do computador, das telas, de uma maneira geral, elas têm, realmente, uma prevalência maior da presença de dor. Não da dor lombar, mas, principalmente, da dor cervical. Doutor, e quando é hora de procurar um médico? Aquela dor que é mais persistente, né? Que acompanha-se de outros fatores, né? De outros sintomas, como febre, como perda de peso, como perda de força, alteração de sensibilidade. Essa é aquela que a gente chama de bandeira vermelha. Ou seja, aquela que precisa de um cuidado especial. Precisa de ir a um profissional para fazer uma avaliação, porque ela pode, também, ser uma causa, ser originada por uma doença grave. Como, por exemplo, um tumor, como, por exemplo, uma doença infecciosa, como, por exemplo, uma doença metabólica. E essas, sim, são doenças que deverão ser investigadas para que o diagnóstico seja feito o mais precoce possível. E sempre é bom fazer o alerta para automedicação, né, doutor? Muitas vezes, o que a gente presencia nos nossos consultórios, aqueles pacientes que têm esses quadros mais duradouros, né, que fazem uso de automedicação, muitas vezes, de forma incorreta, e que isso pode tanto mascarar os sintomas, como pode, também, agravar outras condições, como, por exemplo, o aparecimento de uma doença gastrointestinal, uma gastrite, alguma coisa, pelo uso contínuo de medicações inadequadas. O Jornal da Tarde...